Quem usa o transporte coletivo em Dayatuba pode receber a devolução do dinheiro usado em passagens antes da cidade trocar a empresa responsável, em fevereiro. Em reunião ontem no Ministério Público, os representantes da aviação Rápido Sumaré, da Prefeitura e da promotoria assinaram um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, e de acordo com esse documento, a empresa vai fazer a devolução dos créditos dos bilhetes comuns, escolares comuns e municipais, além dos servidores municipais.